galera vai rolar uma vinte e quatro aqui faz merda não caralho traz traz alguém ninguém viu ninguém viu ela ninguém viu para aqui para aqui cortou não com a liga cortou mesmo ai meu cara aí ó na mão aí jojo isso deixa aí moscando tá dormindo fi dormiu dormiu escolher um pipa aqui galera rapaz é o que eu tô procurando aqui passar a fitinha no dedo aqui é assim mesmo pô para aqui quem fica revoltado aí galera não é normal 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 pai tá erguendo rabiolinha hoje não tá maquinado hein velho caraca mano tem que fazer pô vai pegar com o gigante pô eu acho que tem uns 70 pipa com o gigante não então tem uns 70 peixinho que o gigante pô acabar acabou hoje depois você faz nos seus e da próxima vez eu sou dos seus se desse para buscar lá embaixo né lá embaixo tá da hora pô é bora galera esqueça tudo fui e aí e aí não hoje ainda não né a normal grandão indo embora lá ó vai pegar o verde não tô já trabalhando não né pode jogar por aí ó pega aí pega aí você toma para quem para esse cara aí né esse daqui é o pequenininho ali né o meu rosa lá embaixo o meu rosa lá embaixo o meu rosa lá embaixo rosa lá embaixo o meu bairro e aí o meu rosa lá embaixo o meu rosa lá embaixo o meu rosa lá embaixo o que eu quero ir a minha mãe o Olha o que esses caras estão fazendo ali, velho. Meu rasgou, galera. Vamos meter uma fita aqui e vai para o alto. Rasgou, velho. Como rasgou, eu não sei. Ficou emocionado. Olha aí, galera. Para o alto de novo. É a pressão da puxada. Grita a danja, que você está com a nossa linha. Aí, Dudu. Se descer com tudo, pega também, né? Descer reto. Mano, se mandar um pouquinho de linha já é, velho. Dormiu, cara. Vergonha nossa. Está desatrapalhada? O carro está te amando a linha? Faz a volta, faz a volta. Isso. Corto aí, né? É nosso, nosso, nosso. O problema da 24 é esse, né? Você tem que puxar. Tomou? Você tomou na nylon? É aí. Na divisória. Aí, Dudu. Puxa, pega, pega, puxa. Ixi, tomou não? Salve. Vídeo sobre vídeo. Está gravando. Vídeo sobre vídeo, rapaz. Top. Tirei nem um real ainda, tá? Nem um real ainda, rapaz. Não, rapaz. Aê, nossa senhora. Rapaz. Sente essa volta que te dei, seu padre. Oh, Du, acho que o esquema é você vir mais pra cá, hein? Então, mas é ele que vai te atrapalhar mesmo. Tchau, Joe. Passa, Joe, passa. Tomou pro cara aqui. Pega ele, Du. É, galera, tá difícil, hein? Deixa o like! Vai, Du, vai, Du! Vai, Du! Rojo! Não dá nada, tem bebezinha que me caça, apesar que eu não tô pela quebrada, não não estou por nada, vê se me acha, o beat do Odino DJ vai ficar por cara. Não dá nada, tem bebezinha que me caça, apesar que eu não tô pela quebrada, não não estou por nada, vê se me acha, o beat do Odino DJ vai ficar por cara. Nossa. Nossa. Não pode ter falha, senão a culpa eu se é mais pergada, pode primeira instância pra todas as as quebradas, consegue eleveu, só por ousar meu por agora. Du, vai, Du, vai, Du, vai, Du, vai, Du. E hoje com 12 mortais tá na superação, cala na boca de todo que te cancha Sem traficar, não é que é nada, fica em formação e ganha mais que joga, é pra ir comerciando De jeito todo da família, rogar o piô Fiquem do ano de volta, rogar o inserme, vou assaltar o computado em CBC, o rei do Zé Pronto E hoje eu não aguço a mãe que houve, não dá nada, faz minha beijinha que me tosse Ai, Calica Du Oh Du, nós tá contra o vento, mano Aí, aí, ó Cê viu? Sai, João Oh Du, nós tá contra o vento, eu tô na vida dos parceiros, saudade do dinheiro Que eu tenho e eu, te gasto de pena no futuro, porque eu te milho, mas agora cabe errado Paga por um topo, um simples pé, tá casado e dentro da minha mão Tô tirando o céu, na cara que se apagenta, não é um zilhão Tá casado e eu, não pegando a mão, vai, só falta um vento, entrando o céu Eu vi Vai pegar o outro embaixo ainda E aí, olha aí, olha aí, olha aí E aí, olha aí, olha aí E aí, olha aí E aí, olha aí Obrigado.